Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos lá a mais uma aula de Química B. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre nomenclatura, que vai estar aí na página 261 da Portila 7 e a partir da página 53 do livro texto. Certo? Então nós vamos falar hoje sobre nomenclatura dos hidrocarbonetos agora com ramificação, hidrocarbonetos ramificados. Certo? Aula 2728, página 261. Beleza? Vamos lá. Na Portila de vocês, iniciei aí com os alganos, né? Nomenclatura para os alganos de cabelha ramificada. Bem, preste atenção aí, eu não anotei as regrinhas, tem as regras aí, tanto no livro texto quanto na Portila. Ele fala aí, a primeira coisa que nós vamos fazer é, acompanhe aí, determinar a cadeia principal. E o que é essa cadeia principal? Nós vamos ter aí a maior sequência de átomos de carbonos. Depois, nós vamos, depois de determinar a cadeia principal, nós vamos reconhecer os grupos substituintes. Não é isso? Na aula passada, nós estudamos os grupos substituintes, os radicais. E, por último, nós vamos numerar essa cadeia principal, de modo a obter os menores números possíveis para esses radicais, né? Para esses grupos substituintes, beleza? Vamos lá, a primeira exemplo. Então, temos aqui, ó. Tá aqui, essa primeira cadeia. Então, vamos lá. Primeira coisa, determinar a cadeia principal. Maior sequência de átomos de carbonos. Então, vejamos aqui, ó. Então, aqui, essa tá bem simples, de forma linear aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, poderia ser essa aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Não daria, né? Então, esta, né, é minha cadeia principal. Tá aqui, ó. Minha cadeia principal. Minha cadeia principal. Maior sequência de átomos de carbonos. E, logo após, nós vamos identificar os grupos substituintes, os radicais presentes, né? Nessa cadeia principal, que estão ligados na cadeia principal. Então, ramificados, né? Nós vimos lá, anteriormente, sobre cadeias ramificadas. É quando eu tenho carbonos terciários ou fraternários. Então, tá aqui, ó. Localizei minha cadeia principal. E, nessa cadeia principal, olha o que é que eu tenho aqui. Tenho, olha aqui, ó. Este radical, né? Que, esse grupo substituinte aqui, olha. Substeiu um dos hidrogênios. E, após isso, né, eu perdi a cadeia principal. Agora, localizei aqui, olha, o grupo substituinte, né? O radical. Qual o nome dele? Aí, eu vou para o nome desse radical. No caso, esse aqui tem um átomo de carbono, né? Mete a decnação I. E, agora, nós vamos à numeração. Então, a numeração vai ser da extremidade, onde esse grupo substituinte fica com a menor numeração possível. Vamos ver aqui, da esquerda para a direita, olha. Um, dois, três, quatro. Ficaria quatro. Se eu iniciar aqui da direita, olha. Um, dois, três. Então, ficou com a menor numeração, iniciando a numeração da direita. Então, vamos aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha aqui, ó. Carbono 3, eu tenho este radical, né? Então, vamos lá, como é que fica a numeração do nome agora? Eu vou iniciar com a localização, né? A localização desse radical. Então, a gente está onde? Olha, carbono 3. Então, 3, bracinho. Qual o nome dele? Já colocamos ali, ó. Metil. E o nome da cadeia principal. Então, quantos carbonos eu tenho? 6, né? 6 carbonos. Então, 6. Qual o prefixo para 6? Nós já estudamos, né? X. Só tem ligações simples. É o alcano, né? E a terminação O, que é o hidrocarboneto. Então, 3-metilhexano. 3-metilhexano é o nome dessa nossa estrutura. Viram? Bem fácil, bem simples, né? Só seguir essa ordem. Cadeia principal. Localização do grupo substituinte. O nome do grupo substituinte. Beleza? Vamos lá, esse segundo exemplo. Da mesma forma. Vamos lá. Cadeia principal. Cadeia principal. Então, vejamos aqui, ó. Se eu conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deu 7. Eu pegando aqui, ó. 7. 7 carbonos. Se eu pegar ela aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também deu 7 carbonos. E, como eu tenho essas duas possibilidades, eu ia ficar aqui o mesmo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu posso escolher ela aqui de forma, né? Linear. Linear. Então, tenho aqui, ó. Minha cadeia principal. Minha cadeia principal. Vou colocar aqui, ó. CP. Cadeia principal. E, qual o próximo passo? Vamos identificar aqui, olha. As minhas ramificações. As minhas ramificações. O que é que eu tenho aqui, qual o nome deles? Um átomo de carbono. É quem? O metil. Né? Um átomo de carbono. Metil. Eternação. E o. Dois átomos de carbonos. Então, o prefixo para dois é o quê? É de terminação. Para o radical. E o. Então, é til. E agora, vamos à numeração. Vejamos aqui, ó. Eu tenho. Dois radicais. Dois grupos substituintes. E agora, eu vou, né? A próxima regrinha é a numeração. Deixar eles com a menor numeração possível. Então, vejamos aqui. Se eu começar da direita. Para a esquerda. Um. Dois. Três. Quatro. Né? Três. E quatro. Iniciando da esquerda. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Olha. Ficou quatro e cinco. Então, eu vou dar prioridade. Né? O pai que recomenda eu iniciar da extremidade. Que deixa eles com a menor numeração possível. Então, vai ser. Nesse nosso caso aqui, ó. Da direita para a esquerda. Um. Dois. Três. Três. Aqui, ó. Do três. Eu tenho aqui um radical. Quatro. Também tem um outro radical aqui, ó. Cinco. Seis. Sete. Beleza? E agora, o nome dele. Como é que vai ficar o nome dele? Observe aqui, ó. Mais uma regrinha. Mais um detalhe. Tem dois radicais. Diferentes. Né? Então, quem vem primeiro? Vou levar, então, a numeração. Não. Vou observar o quê? Aí, o PAC recomenda colocar na ordem alfabética. Né? Vamos colocar na ordem alfabética. Quem vem primeiro? É til ou metil? É til, né? O etil. Que o ezinho é metil-e. Então, vamos lá. Regra E. Primeiro. A numeração. Né? Numeração. E é referente à localização radical e o nome dele. Então, o três. Aqui, ó. Três. O que é que eu tenho aqui no três? Ordem alfabética, né? Três é til. Racinho. Igual o outro. Quatro. Metil. Quatro metil. Metil. E o nome da cadeia principal. Bem simples, né? Sete atos de carbono. Ept. Só que a gente, somente de gastar simples. E é o hidrocarboneto. Então, eptan. Olha o nome dele, que ficou, ó. Quatro etil. Três etil. Melhor dizer, três etil. Quatro metil. Eptan. Então, está aqui o meu alcano com a nomenclatura dele. Desseguindo todas as regras. Olha aí, ó. Pegue aí a cortina e veja sobre os hidrocarbonetos alifáticos, né? Alifáticos insaturados. Alifáticos insaturados. Aí, já que eu faço esse outro, viu? Vamos ver só as regras aí, ó. Para os hidrocarbonetos alifáticos insaturados. Que nós vamos ter aí, quem? Os alquenos, né? Que são os alcenos, né? Os alquinos, né? Que também chama de alcinos. E os alcadienos. Então, nós vamos seguir as mesmas regras, né? Só vamos lembrar que a insaturação, ela deve estar presente na cadeia principal. Certo? Agora, a insaturação, ela deve estar presente na minha cadeia principal. Mas antes a gente tem que ver isso aqui, né? Os hidrocarbonetos alifáticos insaturados. Vamos só fechar isso aqui, ó. Essa outra cadeia, tal, ou não é ela? Vejamos aqui, ó. Cadeia principal. E agora, eu vou identificar os radicais, né? Um, dois, três. Então, tudo aquilo que estiver ligado à cadeia principal serão os radicais daqueles grupos substituintes que a gente estudou na aula passada. Então, vejamos aí, ó. Eu tenho três, tá? E agora eu vou numerar. Vou iniciar da outra. Vamos aqui, ó. Neste caso aqui, vocês já sabem. Que eu devo iniciar da extradidade mais próxima. Até agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mas agora, observe que eu tenho, aqui, ó. Dois e um quatro. Dois e um quatro. Tenho três radicais. Esses três radicais, quais são os modelos? Todos são iguais. Então, todos são metil. Como é que fica a nomenclatura? Vejamos aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Dois. Tá lá? Dois. Dois. Ó, dois vírgula. Dois. Dois, dois. E, onde a gente está o outro, ó. Quatro. Ó. Dois. Dois, quatro. São os mesmos radicais. Dois, dois, quatro. O que é que eu não devo? Metil. Só que eu tenho três radicais. Ele aparece três vezes, na verdade, né? Então, eu vou utilizar quando, né? Quando aparecer os radicais mais de uma vez, eu vou utilizar os prefixos para quantidade. Igual a gente fez lá em quantidade de ligações, lá nos dienos, trienos, né? Então, daqui, eu vou utilizar esse prefixo. Di, tri, tetra e assim sucessivamente. Que é respectiva a quantidade de vezes que esse radical aparece. Então, eu tenho, ó. Um, dois, três. Então, tri. Né? Tri. Tri o quê? Tri. E o nome do radical. Tri metil, ó. Três vezes o radical metil. E o nome da cadeia principal. Então, tri metil. Que é seis átomos de carbonel que é hex. Somente ligações simples. Então, dois, dois, quatro. Tri metil hexano. Beleza? Então, vamos aqui para os procarbonetos. Agora aqui para os procarbonetos alfáticos insaturados. Então, aqui eu tenho um alceno. E eu tenho um alceno. Primeira coisa que eu vou fazer é determinar a cadeia principal. E, como eu falei anteriormente, as insaturações devem estar na cadeia principal. Então, vejamos aqui, ó. Se eu pegar assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ó. Não tenho a insaturação. Então, aqui o linear não seria a minha cadeia principal. Porém, aqui, ó. Se eu pegar e conferir aqui, ó. Vamos lá. Olha aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, está aqui a minha cadeia principal. Minha cadeia principal. Olha a insaturação contida nela. E agora, eu vou começar a numeração, olha aqui, sempre da extremidade, onde seja mais próxima a insaturação. Olha aqui. Prevalece a insaturação, prevalece sobre os radicais, na hora de dar a numeração. Então, primeiro, insaturação, né, depois que venham os radicais. Beleza? Então, numerando aqui, ó. Um, dois, três. Olha aqui, ó. No carbono, três. Eu tenho quem aqui, olha? Tenho esse radical. Observe o que eu tenho aqui, olha. Que radical é esse? Um, dois, três, quatro. Quatro átomos de carbono e a valência dele, ela está no carbono terciário. Então, esse aqui é quem? O TEC, butil, ou T, simplesmente, T, butil. T, butil. Continuando aqui, ó. Três, quatro, cinco. No cinco, também eu tenho um radical. Radical é esse, ó. Um átomo de carbono, né? Terminação, metil. Cinco, seis, sete. Beleza? Pronto. Já, detentei minha cadeia principal, já numerei e identifiquei os frutos substituintes. Agora, nomenclatura. Iniciando com, ok? Ordem alfabética. Ah, eu vou colocar quem primeiro aqui. Número da localização dele, ó. Três. Quem vem primeiro? Tempo til ou metil? Então, você vai, quer dizer, você pode pensar, ah, vai ser o T-butil, né? Mais, ou o metil, por exemplo. Mas, observe aqui, ó. Aqui nós vamos lá, aqui, a consideração, aqui, ó. O B, né? Então, vai ser o T-butil, o P-butil, né? O P-butil. 5, né? 5, metil. 5, metil. E, a cadeia principal, a cadeia principal, vem quantos? Ok? 7, né? E, a cadeia principal. E, a localização da insaturação, né? A insaturação está onde, ó? Herte. Está onde, ó? Carbono. Saindo do K.2, né? 2. O quê? Íno, né? Ou, melhor, a fabricação dupla aqui. Íno, né? E é um abstem Beleza? Então, 3 Deft do til 5 metil Hept 2 N Beleza? Daí, nós vamos agora Fazer essa Essa Outra Essa outra cadeia Onde Eu vou Da mesma forma Localizar a cadeia principal Localizar a cadeia principal Vejamos aqui Pegando aqui A insaturação deve estar presente Então vamos pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 Então A cadeia principal Vai ser essa Maior sequência de átomos de carbone E deve estar contido nela A insaturação Nessa cadeia principal Então tem aqui a minha cadeia principal E Agora Vamos identificar os grupos que estão ligados A essa cadeia principal Então aqui eu tenho o O metil E aqui eu tenho O etil Beleza? E a operação Olha 1, 2, 3, 4, 5, 6 Então observa aqui No carbono 3 Eu tenho o etil No carbono 4 Eu tenho O metil E Agora Vamos dar o nome a ele Então vamos lá Então tem aqui Quem vem primeiro O etil Ou etil Então o etil Então ele está O carbono 3 3 3 Etil 3 Etil E Onde está o outro 4 4 Metil 4 Metil E Vamos a cadeia principal Então deixa eu colocar aqui embaixo Se não vai aparecer 3 Etil 4 Metil 4 Metil Cadeia principal 6 átomos de carbone X E É um auxílio Então Vou localizar A insaturação X 1 Inus Beleza? Então está aqui A minha Nomenclatura Minha nomenclatura Para esta cadeia 3 Etil 4 Metil X 1 Inus Beleza? Então pessoal A gente fica com esta primeira parte Na próxima aula a gente continua Esta nomenclatura de hidrocarbonetos Numificados Deem uma olhada aí nas regrinhas Façam mais exercícios Nos vemos em breve Até mais E aí Mais uma olhada aí nas regrinhas E aí E aí E aí